e então bora lá né mano depois de muito tempo aí depois de uns cinco dias sem fazer vídeo canal mas já explico logo que é nas minhas correrias aí o pan das contas né mano a gente entregou mais um diamante na type mítica muito top mano que a minha top velho já são seis é provavelmente a gente tô indo para sétima sétima arma sétima type mítica ou normal que a gente vai o par beleza então se você tiver precisando aí mano de alguém confiança possa entrar na sua conta aí pegar o seu diamantão na sua arma mítica lendária época enfim mano chama no WhatsApp o link vai estar no primeiro comentário fixado lembrando que aqui o trabalho é eficiente e de confiança né mano então se você tem alguma dúvida ou mané de confiança não é clica lá no canal vai lá na aba comunidades e ver as centenas de contas que eu já upei beleza antes de tudo vou deixar um adendo aqui né mano vou deixar um chá essa luz na cara que tá forte tá cara manda não é assim ó fica melhor eu acho que assim fica melhor deixar uma dentro aqui para vocês né mano Lembrando que essa gameplay que vocês vão ver aqui é gravado no xiaomi pede 6 lembrando que eu tô há quase dois meses aí acho que uns dois meses sem jogar direito eu mal tô pegando o tablet para jogar que tá usando meu tablet aqui é meu moleque mano então as pinadas aqui tá tá daquele jeito logo dando aquela minha desculpa aí né só que tiver tempo aí tiver um tempinho aqui vou dar uma treinada né mano que pô jogar no mobile é muito gostosinho né mano ontem também falar em mobile pc ontem a gente fez um um live aí jogando eu o honoras aí jogando o code chinês mano que versão top mano é muito gostoso de jogar porém o homem que dificuldade lá é o leg né mano o leg é muito mano é marinho leg é triste eu até pensei em comprar um Exit leg né para fazer aquele teste ver se o Exit leg melhorava a rota para ver se dar para jogar mas mano é complicado mas é muito gostoso muito gostoso jogar a versão de PC beleza agora sem enrolação mais uma vez se inscreve aí se você não for inscrito mano me dá essa força eu tô na correria aí para pegar os 6k de inscrito então se você não for inscrito mano se inscreve aí deixa o likezão para fortalecer nós comenta aí se tá gostando do jogo aí se gostou da camuflagem né mano a camuflagem do torneio que eu tô tentando pegar para mim M3 também aí camuflagem branca top hein mano para você você que é inscrito muito obrigado tamo junto valeu pela força aí e agora sem enrolação vamos lá para play lembrando que eu só gravei só a parte da rendicã e o jogo beleza não apareci não beleza então deixa o likezão para nós partiu E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No, come on. Se inscreva no canal. 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 Essa gente tá todo travadão, né mano? Voltando a jogar é urso, velho Consegui nem slidear pra sair, velho É tudo questão de treino, mano Que mal tô tendo tempo, velho, né? Graças a Deus, não tô tendo tempo de treinar Ah, velho, olha isso Ah não, mas pra pegar, velho 2 com 40 no pente, mano, como é que faz agora? Agora deu ruim Pouca munição, velho 120 Pô aí, filho, 120 no pente é urso Pouca munição, velho Pouca munição, velho Uh, cara, eu vou tentar de... de trigger Caiu lá, velho Munição, não tem nem munição pra nós Essa coisa Show Rapaz, tá sofrido, hein, mano Sofrido, voltando a jogar É louco Então é isso, clã Muito obrigado Valeu pra você que assistiu a Play E ter aqui altas pinadas, né, mano? Como eu falei, eu tô mal Tô tendo tempo de pegar no tablet Quem tá usando muito meu tablet É meu moleque Tá de férias aí Tá naquele jeito No Roblox Mas sempre que eu tiver um tempinho Eu vou dar uma treinada Que como eu falei no início do vídeo É muito bom jogar no mobile, mano Muito gostosinho, muito fluido, beleza? Mais uma vez Vou pedir pra você aí, mano Eu sei que eu tô sendo insistente Peço até desculpas Mas se inscreva aí Se você não for inscrito Deixa o likezão, né? Se você for ou não inscrito Deixa o likezão Pra fortalecer nós E comenta aí embaixo aí O que você achou dessa camuflagem de torneio Enfim, mano Deixa um comentário aí Pra ajudar nós no engajamento, beleza? Então tamo junto Deus abençoe vocês Vamos que vamos Bora que bora Bora jogar torneio Bora jogar torneio Tchau Tchau